agora sete horas e quarenta e minutos, faltando dezenove minutinhos para as oito horas da manhã, hoje é a vez do prefeito Tauilo Tezeli e seus comentários aqui no nosso programa, o homem que está lá. Tauilo Tezeli, bom dia, prefeito. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Pessoal do SBT de Maringá mandando um zap aqui pra gente, dizendo que o senhor esteve lá, o senhor foi dar entrevista? Fui dar entrevista, que me parece que eles passam agora de manhã, às nove horas, né? Pensa num caboclo, gente boa, Eli Rodrigues, ex-prefeito de Campo Morão, Tauilo Tezeli, é a turma da Rede Massa, SBT, né? Rede Massa SBT, então manda um alô lá pro pessoal, Tauilo Tezeli. É, um abraço a todos eles, estive lá. Eles em vez de ouvir a rádio deles, Tauilo lá, que é a Rádio Massa, fica ouvindo aqui o Jornal da T, é brincadeira também. Pois é, Eli. Se o Ratinho ficar sabendo disso, aliás, o Ratinho, vou entrevistar o Ratinho, já acertei semana que vem gravada pro estadual, falar pro Ratinho, viu gente? Mas ele, é, no corredor, nos corredores lá, na conversa, teve um um funcionário, né? Uhum. Que olhou e falou assim, olha, eu escuto sempre o seu programa. É? É, é, aos domingos, ao sábado. Todo sábado ele escuta? É. Um abraço lá pro pessoal lá da, da Rede Massa em Maringá. Vou contar pro Ratinho, viu? Vocês deixam de ouvir a rádio do homem aí pra ficar ouvindo aqui. Aliás, se tiver uma proposta melhor pra gente lá, né, Tauilo? O salário é o melhor, né? Tauilo, quais são as novidades desta semana? O que que o senhor destaca pra gente aí? Essa semana ele, nós fizemos aquele evento em novembro, é, no sábado, pra você de Natal, depois nós estendemos, na segunda-feira fizemos um evento igual no Lar Paraná, foi um sucesso. E um problema, né? Um sucesso ali, a presença das famílias e o reconhecimento que nunca aconteceu de o município se preocupar em fazer um evento no bairro. Depois, na terça, nós fizemos na região do Tropical, também um sucesso, a presença das famílias e um evento, assim, que nos deixa satisfeitos e muito, ele, do trabalho da sua, do sua arte, da, da, da indicação, da, da vontade nossa de levar esses, esses eventos para os bairros, né? E da presença da população, né? Ele, é pai, a mãe, é filha, é avó, é, enfim, a família pôde acompanhar um evento que nós fizemos aqui no centro. E conversando com as famílias, tanto no Lar Paraná, como lá no Azalece, ali, muitos não estiveram no centro. Parece, é, ele tem algumas coisas assim que, que me chama atenção. Tem pessoas que não vêm no centro de Camorão. Por que será? Depende a vida dela no bairro, a vida dela, você tem mercado, você tem farmácia, você tem escolas, né? Vai para o trabalho e volta. E muitas famílias dizendo, olha, se vocês não estivessem aqui, a gente não... É aquela coisa, né? Tem muita gente do centro que não vai no bairro e tem tudo aqui no centro, né? E outros tem tudo lá no bairro, ele não sai também mesmo, né? Mas aquelas famílias, né? Completas, né? Ele, pai, mãe, avô, avó, filhos, netos... Tem o mercado lá, tem a farmácia lá, tem o posto de saúde lá, a escola lá, né? E olha ali, foi um sucesso, sinal que nós fizemos correto, acertamos de fazer esses dois eventos, teve apoio também, os vereadores também reivindicaram, né? E agora, se a, se tudo der certo, a gente quer o ano que vem, não fazer em dois pontos, fazer em quatro pontos na cidade. Porque fizemos primeiro ano num lugar só. Segundo ano, três lugares. E a intenção, ano que vem, fazer em cinco locais, né? Cinco? Mais dois, então? É, mais dois, né? E o que a gente quer é ter uma cidade motivada, você resgatar a autoestima, você dar importância ao Natal, você trazer as famílias da região pra visitar Camorão, você trazer a gente pra gastar no nosso comércio. Se você olhar ali, todos quando fazem divulgação, eles querem levar pra suas cidades o movimento de Natal. Você vai na cidade, tá cheio de outdoor, te convidando pra cidades da região, né? Canal de televisão e rádio fazem esse trabalho também e nós estamos querendo fazer com que Camorão seja uma referência. Polo comercial da região. E comércio pra isso não falta, né, Tauila? A gente não tem, assim, um shopping, mas tudo que tem no shopping aqui, né? Só não tem um local agrupado, assim, mas se você quiser um Burger King, tem Subway, tem loja, tem pernambucano, tem mufato, tem conto, tem tudo que você quiser. É todas as lojas de marcas, assim. O nosso shopping é nós mesmos. É, você ali, ó, ontem ali, eu vou dar dois exemplos. Ontem ali, eu passei, é, terminando as reuniões, eu fui no mercado, na saída, fazer um lanche. E o mercado ainda tinha gente. Paraná, né? É. E... Ali tá virando um shopping ali. É, virou, né, ali. E no domingo, depois daquele evento aqui, o sábado, que foi o evento no domingo, eu saí umas dez e meia, antes de ir pra casa, falei, eu vou fazer um lanche. E todos os locais que eu passei, estavam lotados, lotados. Então, isso quer dizer o quê? A gente da região, a gente da cidade, é a população indo pras ruas, nesse período de Natal. E o senhor falando de bairro, hoje, tem de novo aí um evento ali na Praça Alvorada, né? O Orquestra Wave Station, daí amanhã... No Santa Cruz. Essa orquestra estava no Santa Cruz, e amanhã à noite tem ainda o coral aí da Saneparco, o Edson Lima, o Burchão, deve cantar, né, que tem um vozeirão. Esse coral, quem ajustou pra vir pra Camorão, foi o chefe regional, agora, que é o Barbone, né, José Carlos Barbone. Nós fizemos o pedido, ele foi até a Sanepar, e a Sanepar tem um coral que está vindo pra Camorão, hoje, participar desse evento, né? Então... É hoje ou amanhã, o evento? Amanhã, né, ele... Mas chega hoje o coral? Ele se faz umas perguntas difíceis, que eu não sei se ele chega hoje. Não, é que eu entendi que o senhor falou hoje. O coral é amanhã, né? É amanhã. É amanhã. Mas, dizendo, eles se deslocam de Curitiba, que é Camorão. Ah, deslocam hoje. Aí eu entendi que o senhor tinha dito que o senhor era amanhã. É. Desculpa. E ele... Daqui pra frente, agora, os eventos acontecem na praça, né? E a Irene do Lar Paraná, dizendo assim que a praça do Lar Paraná está lindíssima. Eita, puxa a saca do prefeito. Ele, nós... 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 Ele... Só pra explicar pra população, ele... Nós temos uma manutenção nas praças e vamos avançar ainda mais. Lar Paraná, falta um parque. Na região do Tropical, falta a academia terceira idade e o parque. Depois do Natal, isso vai acontecer. E a praça do Centro, nós temos algumas melhorias pequenas, né? Aí, tudo isso já deu uma visão nova, uma cara nova. A população... As famílias começam a se utilizar desse espaço, né? Então, o que a gente quer é isso. Que a população tenha local pra ir. Zezão do Bandeirantes é o Zezão Construtor do Jardim Bandeirantes. Sempre melhor que antes. Mandando um alô pro senhor aqui. E a Chiquinha também lá do Estado de Nova. Zezão, Chiquinha. É, doutor Gurgel, tá aqui, ó. Bom dia, Eli. A você, todos os ouvintes, em especial ao nosso prefeito, a UITZL. Eu gostaria que perguntasse ao prefeito sobre a regularização da Vila Guarujá. Parte daquela área foi doada por nós para o município. E soubemos agora, através do Rotary Club, que o prefeito finalmente vai urbanizar a Vila Guarujá. Só que antes do senhor responder isso aqui, eu quero mandar um abraço pro Juca Pataraico. E tem uma outra, um nosso amigo Leandro, está informando que hoje tem chegado do Papai Noel no Cidade Nova. Deve ser um evento local. É, da Associação de Moradores do Miltinho e toda a sua diretoria, que também está fazendo um evento lá. O ano que vem a gente quer levar esse evento para aquela região ali. Meu nome é Hélio Ribeiro, Eli Rodrigues. Hélio Ribeiro, estou ouvindo o seu programa. Cecília Loncoski. Bom, tal, e nessa questão aí da Vila Guarujá, o doutor José Luis Gurgel, informando aqui que o Rotary, parte da área foi doada para o município e diz que lá no Rotary... Na segunda-feira, me parece que no seu horário, nós vamos entregar para o cartório os documentos para finalizar. Finalizando a regularização. E tem um projeto também, correndo em Brasília, já faz uns dois anos, para a gente captar recursos a fundo perdido, para poder fazer a infraestrutura do bairro. Asfalto, a galeria, meio fio, rede de esgoto, né, Eli? Isso não tem. E o município não tem recurso para fazer. Tanto é que em todas as reuniões que eu fui na Vila Guarujá, eu falei, olha, se depender de recurso do município, não sai. Então nós estamos buscando, em Brasília com o deputado Rubens Bueno, em Curitiba com o deputado Douglas e agora com o deputado Márcio também, que deve assumir a secretaria, apoio no sentido de conseguir esses recursos para a gente poder dar uma vida nova para aquele pessoal que mora na Vila Guarujá. Só que eu dependo ou do governo do estado ou do governo federal. Tauilo Tezeli, falando em Rotary, morreu o nosso querido véio Maçareto. Luiz Maçareto e pioneiro em Campo Morão. Pioneiro, contribuiu com a cidade, né, deixa a família e ele passa por essa vida, né, Eli? Ele é sogro ali do dono da Gouveia ali, o Ronald Gouveia, né? É, e com certeza a família sabe o quanto ele foi importante para Campo Morão, né, Eli? Então as pessoas que passam pela cidade, passam pela vida e deixam uma marca de trabalho para o próximo, dedicação, enfim, a gente sente, mas a gente reconhece também que ele foi uma pessoa que contribuiu muito com a nossa cidade. Sou Luiz Maçareto, está sendo velado lá no Preveiro. É, Tauilo Tezeli, aqui o Vanderlei Nunes. Bom dia, prefeito. Ele fala para o prefeito fazer um chafariz na Praça do Arparaná, para espirrar água aqui para a gente ver. Nessa programação que tem agora, Eli, nós estamos comprando um parque para aquela região, né, Eli? Um parquinho de criança? É, que lá não tem, tinha um parque, foi destruído, foi destruído por pessoas que não gostam da cidade ou não gostam do bairro, sei lá por quem, né? E agora nós estamos comprando outro, né? E também ali na região do Flora 2, Flora 1, houve uma permuta do município com a Marcovique e está sendo também construído uma praça pequena ali também. Aonde? Aqui na região do Flora 1, Flora 2, Xangri Lá ali. Vai ter praça ali? Perto daquela via da alta tensão ali, Avenida das Torres, né? Também vai ter. A futura via que vai cortar a cidade? Essa mesmo, Eli. De ponta a ponta? De ponta a ponta. Na sua administração ainda, prefeito? Eli, nós estamos trabalhando para isso, né, Eli? Agora é muito difícil você falar em prazo e tempo. A cidade vai sair, Tauilo. Não vai acabar esse negócio só maringar, 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 maringar. Agora vai entrar o ratinho. O senhor pode contar com ele lá. Se ele não contar com ele, pede para o Douglas e para o Márcio Nunes dar uma... Aliás, o Márcio Nunes não vai ser mais o secretário lá que a gente estava torcendo para ele ser. É, Eli, logo quando eu tive aqueles cortes de recursos do governo atual, depois da eleição, eu estive várias vezes em Curitiba pedindo que fosse reativado o convênio, os convênios, né, Eli? Uma parte foi, outra parte não foi. Em contato com o novo governador, ele me garantiu, olha, se não for, caso não seja prorrogado esses convênios, você pode contar que nós vamos te atender. Então, estou bem confiante, como um novo governo que vai ser muito bom para a nossa região. A Cecília Lomkowski diz o seguinte, se as renas do Papai Noel estiverem com fome, o capinzal aqui em frente de casa está grande. Pode ser, Eli, porque nesse período nasce... As suas renas estão com fome, prefeito? É, pode ser, Eli, porque a cidade inteira, Eli, eu tenho, acho que três ou quatro pessoas limpando o terreno, notificando e limpando. Você imagina você cuidar dos terrenos, 500 terrenos, mil terrenos, que tem camorão... Quem tem que cuidar do terreno é o dono. Pois é, Eli, mas tem locais que a população transfere para o prefeito. Então, até nas áreas da prefeitura, muitas vezes a gente atrasa para limpar. Imagina você conseguir limpar. Fazer o dos outros. Fazer o dos outros, Eli. Então, é normal a cobrança e a gente tem que notificar a pessoa. Se a pessoa não limpar, a gente tem que limpar. Isso está sendo feito. Está sendo feito. E quando é do município, nós temos que limpar, sim, a responsabilidade é nossa. Bom dia, Eli, bom dia, Tauilo. Eli, manda um abraço aí para o prefeito. É a Thais, a Flávia e a Elvia, da Calisto Confecções, no Jardim Albuquerque. O Jardim Albuquerque eu conheço muito bem. Já fui lá no segundo endereço já, porque antes era na rua, se eu não me engano... Não sei se era... É uma rua Getúlio Vargas, era o nome lá no Ilha Bela. Depois eles mudaram para o Albuquerque. É, agora é Albuquerque. É, mas eu conheço essa família, ele tinha uma chácara no Barreiro das Frutas, já fui almoçar lá, a chácara Flamengo. Chácara Flamengo? É, deveria ser chácara Palmeiras, mas é Flamengo. Devia ser São Paulo, Tauilo, uma tricolor do Morumbi, alguma coisa assim. Eu acho que era João Goulart, viu, Tauilo? Pode ser, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Ela que mandou aqui. É, João Goulart. Eu fiz confusão agora, porque eu sei que é no Ilha Bela, né, ele... E era um nome que eu não sabia que existia essa rua com esse nome, que é o Campo Morão. E daí, na época, eu até me... Falei, mas eu não lembro dessa rua. E eu fui até lá e eles... Então, eles coloquiam que era a Rua João Goulart, agora a chácara era Recanto do Flamengo, isso mesmo, né? É. Recanto do Flamengo, pelo amor de Deus. O Pelachós, que bom dia ali, Barreiro das Frutas, né, Tauilo? A chácara lá no... É. Essa chácara aí fica lá no Barreiro das Frutas. Lá no Barreiro das Frutas. Exatamente, Tauilo Tezeli. É, prefeito... Vamos lá. Qual é a... O senhor quer falar alguma coisa? Por exemplo, o senhor veio aqui, assim, com a intenção de falar alguma coisa e fica à vontade, prefeito. O senhor pode desabafar... Não, não. O senhor tem preso dentro do senhor. Eu quero conversar sobre dois assuntos, até para esclarecer a população, né? Sim. Essa semana saiu a notícia que encontraram medicamentos do município num catador de papel, um papeleiro, tal. Primeiro que a secretaria, ali, ela tem um controle de medicamento. É... Se aconteceu, a secretaria de repente foi arrombada uma ou duas vezes. Mas vamos dizer que não seja isso. Se houve um engano na hora de descarte de embalagens vazias e foi junto, é falha de alguém, né? Que a gente está apurando. E o valor que se falou aí de... R$ 14 mil não é verdade. R$ 380,00. Que realmente foi encontrado fora da secretaria. Nós estamos apurando. Fizemos o boletim de ocorrência da polícia. Abrimos um procedimento interno. E estamos apurando como é que aconteceu. Se é por falha ou se é por... Alguma coisa que a gente não sabe, a gente vai descobrir. E a outro assunto, ele que ia até colocar pra você, é a questão da Havan. Da Havan. É. Não da Havan. Da Havan. Da Havan. Ela comprou um terreno em Camorão. E esse terreno em Camorão dependia do IAP. Porque dentro do terreno tinha lá 50 árvores e algumas e... Raras. Exóticas. Exóticas, né? Então precisava da autorização. E lá por abril, por aí, o IAP de Curitiba autorizou. Depois veio a Camorão, houve um questionamento do Ministério Público e do escritório local. Mas isso foi resolvido agora recentemente. Paralelo a isso, ele entregou um projeto na Prefeitura de Construção. Nesse projeto de construção, você tem uma área grande de 5 mil metros. Você tem que ter alguns procedimentos. Como é que você chega lá? Como é que o caminhão chega? Como é que sai? Como é que é um... Tá. Você tem, por exemplo, a parte de controle urbano, que fiscaliza, que olha a construção que está dentro da legislação local. E a vigilância sanitária também. Ao chegar o projeto na Prefeitura, a Prefeitura pediu para fazer algumas correções. Então, logo essas correções sejam feitas, o município vai aprovar e vai autorizar a construção. Então, isso é um procedimento normal. Porque o prefeito não é engenheiro civil, o prefeito não é engenheiro químico, o prefeito não é engenheiro ambiental, não é engenheiro de trânsito. Isso passa por alguns setores, né? E existem algumas correções dentro da legislação municipal. Isso aí foi solicitado. A empresa fazendo essas correções que deve fazer nos próximos dias, já fica autorizado com o início da construção. É, tem que passar a documentação, como diria o Júlio Vieira, tudo registrado, né? É, porque tem uma legislação urbana, que não fui eu que fiz. É, porque se não começa a obra, vai lá um fiscal e paralisa a obra. É, e hoje é o tal do denunciar nele, ó, está fazendo isso, está cortando a árvore, a água está correndo aqui, não tem um meio fio aqui. É, é os... Falta um trevo, vai ter jeito. É, então começa esse questionamento. Aquela rua lá está dentro do terreno do posto, você tem que transformar aquilo ali em uma via desapropriada para fazer uma rua. Então, tudo isso é os procedimentos normais dentro da administração pública. Tudo que acontece na administração pública, eu gostaria que andasse talvez no estado de maior, mas depende de órgãos do governo de estado e do governo federal. Vou dar uma ideia para você, vou dar uma informação ali. A escola da Gurilândia, o Ruiz Bueno arrumou o recurso, já colocou o ano passado, em dezembro. Nós estamos aguardando, depois de concluir todo o projeto, nós estamos aguardando, tudo finalizado na autorização do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para poder fazer a licitação. Então, você vê, um ano ali. Aí você fala assim, é culpa do prefeito? Não é. É que o... É o trâmite normal. É o trâmite normal. Nós fizemos, estamos soltando a licitação essa semana, ele, daquele asfalto que sai do posto, posto não, do parque do lago, até o condomínio lá em cima. Por quê? Porque no passado foi feito, em 97, um asfalto até o Barreiro das Frutas. Nós estávamos lutando para conseguir recursos para fazer o asfalto de novo até lá o Rio da Varza, né? E nós não conseguimos ainda. Mas conseguimos, por ser perímetro urbano, até onde termina o perímetro urbano, né? Que é um investimento de mais de um milhão de reais, que você tem calçada, você tem galeria, você tem asfalto, que vai estar sendo licitado agora também. Então, aos poucos, você vai fazendo as coisas, mas você tem um tempo que demora de você ter ou fazer os projetos e para que eles sejam aprovados nos órgãos competentes. Muito bom, Tauílio. Até a próxima, então. Tomara que a cidade cresça ali para os lados do Anel Viário, né? Para fechar, né? A cidade e o Anel Viário. E o Anel Viário vai ser a nossa Avenida Columbo, não é verdade? Ou a perimetral Tancredo Néves. Ou a perimetral Tancredo Néves. Mas está indo para lá a cidade, não está? Ele tem duas coisas que você tem que analisar. Na região do lado da Santa Casa, tem vários empreendimentos acontecendo, agora tem o presídio saindo naquela região que vai ter um... Pode ir para os dois lados, né? É. Então, você vai ter, de repente, um lado mais comercial e um lado mais residencial. Tá bom, Tauílio. Já passamos no horário do Luiz Cláudio aqui. O Luiz Cláudio já está lá fazendo um recibo lá para me pagar ele do horário. Então, até sábado que vem. Até sábado, um bom dia iria a você e a todos os ouvintes da Rádio T. Vem aí, Luiz Cláudio, manhã, Tati.